Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro, vídeo novo aqui no canal, no vídeo de hoje vou trazer aqui pra vocês uma análise a respeito aqui do Pre-Arcult Aldeia Neguim, o pré-treino aí do Jorlan Vieira, né? Então recentemente a gente, quem acompanha aí o meio maromba, viu que saiu aí o lançamento desse pré-treino do Jorlan inclusive muito massa esse reconhecimento que ele tem tido aí com a Max Titani e com todas as empresas aí que ele passa, né? Realmente eu acompanho a história do Jorlan há bastante tempo e é um cara que eu torço muito vem crescendo bastante aí no meio e por puro mérito. E é muito legal você ver aí que agora o cara tá sendo reconhecido como realmente deveria ser. Então ele apresentou aí o lançamento do seu pré-treino, o pré-treino Aldeia do Jorlan Vieira e eu vou dar uma analisada aqui pra vocês pra ver o que é que eu achei desse pré-treino comparar ele também aí com os outros, tá? Com o Égide, com o Oros e com o Night eu não vou comparar não porque na verdade aquele Night eu já fiz um vídeo, mas de repente eu coloco até ele lá aqui no meio pra gente ver o que é que muda de um pra o outro, beleza? Então bora lá. Aqui ó, tô aqui no site da Max Titânio aqui o pré-treino Aldeia Neguim ficou, na verdade é só Aldeia, né? Jorlan Vieira esse daqui ó, no sabor de frutas amarelas, deixa eu ver se tem outro sabor não, só tem esse sabor mesmo, tá? O valor aqui de R$ 99,90, R$ 100,00 um pré-treino aqui ó, de 300 gramas, sabor de frutas amarelas, né? Então vamos olhar a tabela dele a tabela nutricional, a embalagem ficou bem bonita, gostei pra caramba, tem um anilho aqui ó daquelas Old School, muito legal o layout, a verdadeira essência, massa, bora lá poção, rende aí 36 doses, então pré-treino que vai dar pra você passar aí mais de um mês de treino normalmente quem treina de segunda a sexta vai usar aí umas 20 doses, tá? então dá pra passar aí um mês e 15 dias, é, vai dar uma quantidade boa aí de doses, tá? poção de 8,4 gramas, que é um scoop e meio, e nesse um scoop e meio vai te oferecer aqui ó valor energético, 16 calorias, carboidrato, 4,1 gramas de carbo, aí tem 2,5 de açúcar açúcar adicional também, proteína, zero aqui, a genina, 500 miligramas, então vamos olhar a genina, ela vai te ajudar aí na questão da vasodilatação, pra você conseguir ter uma melhor oxigenação durante aí a prática de atividade física e você consegue ter uma melhor recuperação então vamos olhar, na poção de 8,4 gramas vai te oferecer aqui 500 miligramas de aginina eu acho uma concentração baixa de aginina, tá? outros pré-treinos utilizam aí o dobro dessa dose e numa poção também equivalente a essa betalanina, betalanina 2 mil miligramas, normalmente é isso que a gente encontra aí nos pré-treinos a betalanina ela vai te ajudar naquela sensação de queimação, vai retardar essa sensação de queimação e você vai conseguir desempenhar por mais tempo durante o treino sem se ter aquele desconforto ou seja, vai permitir que você consiga fazer mais repetições e isso vai te ajudar aí a você, lógico, conseguir ter um melhor resultado de hipertrofia cafeína, 175 miligramas de cafeína, bem baixinho em cafeína e a taurina aqui, 800 miligramas, também uma dosagem bem baixa a cafeína em sinergia com a taurina tem uma ótima combinação, assim você vai conseguir se manter mais focado no treino e ao mesmo tempo, com a cafeína também te dá aquele sinal de te deixar mais atento ali no treino então você consegue ter essa junção aí, tá mais foco, concentração no treino mas sem ficar morgadão justamente porque a cafeína vai ser um estimulante aí então, uma dosagem bem básica, tá o pré-treino eu achei nada de diferente dos outros vamos fazer um comparativo dele aqui com o égide ó, esse é o égide tradicional a porção aqui de 6 gramas essa é a versão de 150 gramas então rende 25 doses carboidrato tem 0,8 de carbo nesse aqui do aldeia vai ter 4 gramas de carbo, tá então o égide tem menos carbo zero proteína, aginina aqui já tem o dobro de aginina, tá vendo aí numa porção de 6 gramas betalanina, 2000 miligramas a mesma dosagem que tem lá no aldeia aqui contém a tirosina que não contém no aldeia tem a cafeína, 200 miligramas aqui é 175 então um pouquinho a mais não é muita cafeína também a taurina, 1200 miligramas aqui são 800 miligramas 1200 miligramas é uma dosezinha legal mas também não é aquele pré-treino que você diga ixi, é um pré-treino muito concentrado esses pré-treinos da Max eu vi um observado que são pré-treinos para quem não gosta de sentir aquele efeito de te deixar muito ligadão no treino sabe, tem uns pré-treinos que são muito fortes e daí você acaba se sentindo mal durante o treino ou te deixa muito agitado esse é um pré-treino para quem quer ter um primeiro contato eu usaria ele dessa forma aí nunca utilizei um pré-treino então eu acho que esse daqui seria bem legal qualquer um desses da Max justamente porque não tem uma concentração muito alta quando a gente compara aí com outros pré-treinos aí que tem no mercado por exemplo o Tomahawk da Full Life é um pré-treino bem completo mas você consegue manipular essas doses utilizando o meu Scoop vai te oferecer uma tabela nutricional bem legal para você que é um iniciante mas se você já tem costume com o pré-treino você coloca a dose completa e vai ter ali 400 de cafeína 400 miligramas então o Nuclear Rush também da Body Action é um pré-treino bem concentrado principalmente em cafeína eu acredito que tem seus 400 miligramas de cafeína aí aqui tem o Égide a edição do Ramon que pelo que eu analisei aqui comparando com o antigo também não muda nada 1.200 miligramas de taurina 1.200 de taurina 200 de cafeína aí no antigo 200 de cafeína aí tirosina 263 no antigo a mesma coisa betalanina e aginina mesma dosagem a diferença é que aqui é a edição do Ramon e você recebia também um colazinho tinha um kit né e o sabor novo que eles colocaram aqui nessa edição do Ramon aí tem o Oros o Oros eu já não, não comparei ainda bora lá o Oros o Oros 3.3 gramas de carboidrato o Dual Day contém um pouquinho mais aí aqui aginina mil miligramas que é ali no padrão do Égide betalanina duas mil também cafeína 150 miligramas tá uma dose bem baixinha taurina mil miligramas aí você vem aqui para o night training vai ser basicamente um Oros sendo que não contém a cafeína ó aginina mil miligramas betalanina duas mil miligramas taurina mil miligramas então legal o pré-treino aí do Aldeia legal esse reconhecimento né mas em relação a formulação eu pensei que ia ser uma formulação mais diferente dos outros que a Max tem aí no mercado né o Oros ou o Égide mas eu vi que o Aldeia aqui também é basicamente nessa mesma pegada é aquele pré-treino ali para você que não quer sentir aquele desconforto de uma quantidade de cafeína muito alta para de repente não atrapalhar aí o teu treino tá não significa que seja um pré-treino ruim ou um pré-treino fraco tem o seu público é como eu falei tem o público que gosta daquele pré-treino mais suave mais de boa que vai te deixar só concentrado ali no treino vai sentir o efeito da betalanina melhorando o rendimento no treino e tem aquele público que quer um pré-treino que fique agitado ali durante o treino então vocês tem que entender aí qual é o teu objetivo se você gosta desse pré-treino mais de boa mas que também não faz você perder o rendimento no treino ou se você gosta daquele pré-treino que te deixa bem ligadão nos 220 como a gente fala né se tiver mais alguma dúvida deixa aqui abaixo nos comentários deixa aí também a tua opinião o que é que você achou aí desse produto o valor dele tá legal aqui 100 reais o Esd também tá nessa faixa de preço mas esse aqui é o de 150 gramas o de 300 gramas já é 150 reais eu já acho um pouquinho caro tá o Oros também 140 já acho um pouquinho caro se for pra procurar aí por um pré-treino mais concentrado você encontra outros aí nessa faixa de preço até um pouquinho mais barato mas o vídeo aqui é só pra trazer aí a minha opinião a respeito do que eu achei é isso aí tamo juntos até a próxima valeu valeu